E aí mano, beijos com vocês, bora pra mais um vídeo no canal E hoje vamos montar um time aqui de 100k da Premier League gurizada Então você que é novo, se inscreve no canal, não se esquece de deixar o dedo no like pra fortalecer E é nóis! Então vamos começar aqui já, vamos escolher nosso goleiro aqui Vou montar aqui pra vocês com as minhas ideias, com uma ideia de jogo Já vou escolher um goleiro top, tem o Kepa e tem o Lena, vou colocar o Kepa Vamos colocar o Kepim aqui, tá? Kepim é uma carta muito top, um goleiro top ali, tá? Ele é um goleiro que pega bastante nesse filme, recomendo você utilizar um gato nele A carta dele vai ficar mais top ainda E tem o Leno, se você quiser utilizar o Leno também Vou colocar o Leno aqui na nossa reserva O Leno é uma ótima opção também Vamos pra zaga agora galera, teve muitas opções Eu vou colocar um cara que curte demais, que se foi o Gomes Não sei se você conhece, eu conzei o final da carta dele Cadê ele? Gomes, 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 aqui está o Gomes Um cara muito top, tem um péssima defesa O Pace é top, ele é forte também Então usa um sentinela nele, pra mim é uma defesa e o físico que já fica top ali, gurizada Beleza Teve o Gomes, teve o Bailly também, eu curti demais o Bailly Cadê tu Baillyzinho? Bailly ali Mano, uma zaga top, apesar de ter over 80 O Bailly é muito bom zagueiro Então por isso ele vai estar aí também Vou colocar outro cara aqui que você pode estar usando O Sanches Cadê Sanches? San... Ok, escrevi errado ali, né? Zagueirinho top lá do Tottenham, né? Muita gente curte a carta dele Ele é um zagueiro forte, mano Então o Sanches é muito bom, tá? Vou ter que ir pra próxima página aqui E aqui está o Sanches Outra carta muito top Vou colocar esses opções de zagueiro por enquanto, beleza? Aqui na lateral teve muito cara que eu utilizei, tá? Teve o Ambi Saka Teve o Walker também Curti demais Teve o João Cancelo Eu não sei quem que eu coloco ali Walker é top O João Cancelo também, né? E daí tem o meio campo, né, velho? Eu tenho que mandar o meio campo top aqui Tá, vou colocar aqui o João Cancelo O Walker Vou colocar o Walker, vai Deixar o João Cancelo pra lá O Walker Tá aqui 16 mil, certo? E vou deixar o Ambi Saka aqui na... Na nossa reservinha ali O Ambi Saka é top, gurizada O Ambi Saka é top mesmo Na lateral esquerda temos várias opções ali também, né? Eu vou colocar aqui algumas opções Pra eu estar mostrando pra vocês Quem que você pode estar utilizando Tá? Tem o Dean, Robertson Vou colocar caras mais baratas Por quê, galera? Pra ficar melhor nosso time Eu tô pensando em colocar o Robertson, galera Aí a gente dá uma meio... A gente já dá uma... Economizada ali no meio de campo Tem o Shaw, tem o Mendy Mano, eu vou colocar o Robertson ali O time vai ficar top, beleza? Eles vão montar um time top ali Com o Robertson Tem o Walker já Olha, já tá o meio campo ali Top até Sissoko Outro cara aqui que muito bom também Vai na Mico, o cara é top Joga muito Sissoko Eu gosto de usar ali pra marcar Tem gente que já utiliza ali pra atacar Mas eu gosto ali mais ali Na marcaçãozinha, gurizada Ponta direita teve várias opções Temos a Dama Que eu posso colocar ali curto também Tá, deixa eu ver Pra me clarear um pouco aqui As minhas ideias Pra nós montar um time gagal Eu vou me dar umas dicas pra vocês Temos o Adama Que é muito... O Salazinho O Salazinho é top, hein, guri Salazinho é top Mas eu vou colocar uma carta barata e boa aqui Eu tô querendo colocar mesmo o... Uma resta me utilizei bastante É muito bom Lucas Moura Tá, dá pra colocar o Adama ali Será? Vamos colocar o Adama, mano Teve muita carta ali, né, mano? É que sobe um pouco o preço do time ali Aí passa Teve o Pepe também Essa cartinha dele é muito top Santi Maximin Tem o Sara ali Interessante também Mano, eu acho que eu vou colocar o Pepe O Pepe é uma boa opção Ele tá 5,900 ali O Pepe Uma carta interessante Temos o Pepe Tem o Santi Maximin Aqui pra reserva Tem o Adama também, né? Tá, vou colocar o Pepe Vamos ver o Adama aqui Deixar o Adama ali já Nossa reservinha O cara é top, guri O cara é top Então você que vai ver aí O Adama O Pepe ali, tá? São duas Ótimas opções aqui, guri A lateral é meio esquerda, quer dizer Tem que colocar um cara top ali Aí o preço vai subir Muito, né, mano? Vai subir muito Mano, tá caro, velho Tá custando 80 mil coins No dia que eu tô gravando Esse vídeo aqui Tem o Sanézinho Tem o Felipe Anderson O Martial Também eu curto muito, né? Cara, eu vou colocar o Felipe Anderson ali Que eu gosto demais dele também Utilizei muito Um dos melhores O Felipe Anderson Ou o Martial ali Tá de bom tamanho, tá? Eu vou colocar o Martial ali Na nossa reservinha Cadê tu, Martial? Você vai ficar aqui Na nossa reservinha, beleza? Pra você estar utilizando ali Não sei se eu já vou pro ataque Eu tenho que utilizar mais um meio campista ali, né? Tá, eu vou achar um cara Outro cara top aqui Porque tem muito meio campista que eu utilizei O Bruno Fernandes, né, mano? Eu tenho que colocar talvez Três meio campistas ali Pra ficar top, guri Fica top o bagulho Tá, tem o Fernandinho aqui Tá cara a carta do Fernandinho Mas é uma carta Abutão boa assim também Muita gente usa, né? Eu não vejo tanta gente utilizando ali A carta do Ozil é inútil, né? É a real Eu vou colocar o Bruno Fernandes Que eu já utilizei No Seficulti demais A carta dele No ataque Vamos pro ataque Eu tenho que colocar mais um meio campo aqui Vou colocar o Fabinho ali, mano Tá? Cadê o Fabinho? Aqui está Ou você utiliza o Fernandes ou o Fabinho ali, tá? Porque eu gosto de utilizar assim Um meio marcador O Fernandes vai distribuir bem as jogadas ali Eu gosto de jogar no 4-4-2 Eu pelo menos Eu vou colocar um cara aqui Curto Que eu curto muito Que é o Rashford Já aqui no ataque O cara tinha a top Igurizada do Rashford É, vai ter que ser essa É, o 8-3 mesmo Que eu utilizei, beleza? E agora aqui Vamos ver Sobrou aqui 10 mil coins, né? Pra tá fortalecendo o time Tá, vamos montar um cara aqui Um cara top E outro cara Teve o Vard O Vard é top O que eu sei que tá o Vard aqui, mano? Quem teve aquele SBC do Vard ali De 22 mil Tá Hoje em média tá 22 mil 22 mil Também valeu a pena, né, mano? O Vard vai passar Vai pra 110 mil, mano Cara, eu vou vontade Que eu tô de colocar o Vard ali Vai pra 110, né? Daí não Ah é Tem o Lucas Moura E tem o Zaha, velho Ah, tem essa carta também É, mano Tem muita opção Top aqui Do Gabriel Jesus Esse FIFA Eu não curti tanto Tá, vou colocar o Lucas Vai, ele joga como segundo atacante Ali Fica top Fica top A cartinha dele Lucas Com o Carl Zaha aqui também Cadê tudo o Zaha zinho? Zaha E a carta do Vard ali também Que é uma carta que eu curto muito Tá? Essa de 20 mil O quadro e 20 mil Que tá o V8 e 5 Que já é uma carta top Aí você vai ver O que você consegue fazer Então esse é o time Então esse é o time, galera Com o Kepa Bailly Gomes Walker Robertson Felipe Anderson Bruno Fernandes Sissoko PPP Lucas E Rashford Tá no 442 aqui E temos outras opções Como o Leno Sanchez Mambiçal Akadama Martial Fabinhos Arraio Vard Ah, esqueci de mais um carinha aqui Que a galera curte bastante Que é o Hinaldo, né? Hinaldo É, acho que não sei se é com W Mano Que eu não tô lembrado aqui Tá, eu vou ter que pesquisar aqui Por Pega a parada ali Do CDM Que eu não lembro o nome dele Certo, tá ligado? Daí fica foda achar Clube Cal Liverpool Ali Liverpool Só pra ver se aparece ali já Cadê tu? Vem pra nós, Hinaldo Vem pra nós Essa carta dele aqui, ó Muito top Tem essas de 38 também Mas É uma a mais Eu utilizei essa carta Eu curti também Então esse é o time, galera São bons jogadores São Caras tops Pra você utilizar ali Temos essas opções aqui Pra reserva Com o Leno Sanchez Vambissaca Adama Martial Fabinho Zaha Vardinaldo Quepa Baria Aqui o tipo Com Gomes Walker Robertson Flip Anderson Fernandes Soco Pepe Lucas Redford É O time titular não vai passar de 100 mil coins Então você variando entre esses jogadores aqui Vai dar um time bacana, beleza? Se você quiser utilizar o Vard Você tira o Walker Ou o Robertson ali da lateral, beleza? Recomendo tirar o Walker Você coloca o Vambissaca E coloca o Vard Lá no meio Ali Um ataque Tira o Lucas E você coloca mais um meio atacante Mais um Outro cara Você vê o que você faz Pro time ficar top, beleza? Curtiu o vídeo, mano Se esquece de já ler no like Se inscrever Pra tá fortalecendo O conteúdo sobre FIFA Só conteúdo top, beleza? Eu vou ficando por aqui Até a próxima E eu fui E eu fui E eu fui